Estou muito orgulhosa de estar aqui, está difícil de eu falar. Eu levei eles para fazer um encontro de jovens e eles entraram e se apaixonaram por isso. Lá em Sorocaba tocavam e cantavam na igreja de lá. E foi assim que tudo começou. Já se passaram 20 anos cantando, falando de Deus e ouvindo as músicas no coração das pessoas. Parece que foi ontem. Aí vieram para o Rio, morava ele, o Fred e um amigo. E acho que foi nessa época que ele começou a compor, eles começaram a compor. Então eu não sei como que era essa participação, mas ele tinha um dom, isso é um dom mesmo. Se a gente pudesse colocar assim, ele escreve mais as letras e eu mais as melodias, apesar de eu também dar meus pitacos de letra. Então acho que a gente se completa de certa forma. É compor com a vida, é compor com aquilo que Deus nos deu, com a nossa vontade de querer servir a Deus. Eu acho que é isso que faz com que a gente seja de verdade mais do que irmãos gêmeos, mas irmãos na fé. Conheci o Márcio primeiro, através da TV Canção Nova, quando ele apresentava o programa Academia do Som. Quando vens ao meu encontro, nada em mim encontras de bom, mesmo assim me amas. Nesses encontros da renovação pudemos nos aproximar mais, nos conhecer mais e ver que temos muitas coisas em comum. Eu já conhecia o Márcio, mas aí tive a invitação oficial para participar do Festival Aleluia, que foi a primeira vez que cantei com ele. Eu conheço o Márcio há pouco tempo, mas o suficiente para admirá-lo pela sua postura ética, pela sua postura como pessoa. Eu posso dizer que nesses mais de 15 anos que a gente se conhece, o Márcio esteve comigo em grandes momentos, decisivos momentos da minha vida. Alguns rezando, outros torcendo, outros estando juntos, alguns momentos muito difíceis. Ele é uma pessoa que me fez uma mulher melhor, um ser humano melhor. Ele é uma pessoa ungida. Ele é, de fato, um homem que nasceu para adorar. E graças a Deus hoje eu estou aqui podendo celebrar a vitória de um amigo de verdade, um amigo de fé. O Márcio é um testemunho do poder de Deus, do que Deus pode fazer na vida de alguém. E para mim é uma honra estar aqui participando desse DVD, que é o registro de tudo isso que ele viveu, que ele está vivendo. Esse testemunho dele de perseverança, isso é algo que me inspira e que me motiva. E como eu sempre digo, é um regalo de Deus poder compartilhar com um irmão de Brasil, de outro país, e que já tem experiência nisso que é cantar-lhe para Deus. Assim que, um regalo. Nesse convite para o DVD foi bacana. Eu moro em São Paulo, ele está aqui no Rio. Então, a gente teve que ensaiar pela internet, eu tive que gravar algumas vozes das músicas que eu vou fazer junto com ele. E aí eu tive que fazer lá com a Valentina do meu lado, pegando o violão, gravando a segunda voz e mandando para ele. Para mim é um motivo de alegria poder participar desse trabalho dos 20 anos do Márcio como uma grande liderança na Arquidiocese do Rio. Ele que faz esse trabalho bonito como cantor, como compositor, como político, como uma liderança leiga no mundo, mas sem dúvida levando a palavra de Deus. Posso levar junto com a beleza da voz, do canto, da arte, também o anúncio de Jesus Cristo, que é essa missão, vem daqueles que cantam, é os louvores de Deus. Eu conheço há vários anos o Márcio Pacheco nas suas participações nas celebrações aqui do santuário, seja nas Eucaristias como também nas adorações. Ele me perguntou se haveria a possibilidade de gravar dentro da igreja. Eu logo disse sim, vai ser bom para você e bom também para o santuário. Hace pouco gravei meu videoclip de Cristo Reina, que é uma canção, e adivinhem onde ela gravei? Acá. Assim que o que eu estou dizendo é que Santa Ana me está querendo dizer uma coisa, porque voltar aqui a gravar outra coisa em Rio de Janeiro, no mesmo lugar... Estar aqui na igreja de Santa Ana não tem explicação a beleza que ficou, né? Nós estamos no altar do Senhor, não tem palavras. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de muito louvor, de muita adoração, onde nós seremos tocados fortemente pela presença de Deus. Você está registrando no santuário nacional, fazendo desse lugar tomar uma proporção maior, como deve ser, e estou aqui porque confio e acredito como você, que essa igreja belíssima, que tem um propósito maravilhoso, que é a adoração perpétua de Jesus Eucarístico tem que ecoar, não só no Rio, mas em todo o Brasil. E o carisma desta nossa congregação é justamente este, a Eucaristia, nas suas diversas dimensões, mas como sinal maior, este da adoração, da exposição solene do Santíssimo Sacramento, após a celebração da Santa Missa. A gravação deste DVD é o objetivo primeiro, sem dúvida alguma, é difundir a obra da adoração perpétua, elevar esta realidade da presença real de Jesus na Eucaristia para todos os fiéis católicos do Rio de Janeiro e do Brasil e do mundo e mostrar a importância que a Eucaristia tem na vida de cada um de nós que quer ser discípulo missionário de Jesus. Uma pessoa, ou um grupo, se levanta para fazer a vontade de Deus, a força de Deus nos faz vencer. E o bom é saber que a gente já começa a luta sabendo que a vitória é nossa. Esse projeto vem na hora certa, vem na hora certa também para resgatar, no meu coração um desejo de ir além, um desejo de continuar, um desejo de não desanimar, porque o tempo vai passando e a gente vai achando que as energias já não são mais as mesmas, a gente vai achando que já não pode mais pular os muros, que são esses obstáculos da vida que vão aparecendo. E eu lembrando um pouco da minha história, 20 anos atrás, hoje eu vejo que eu sou capaz de fazer até mais do que eu fazia. E essa unção é que Deus que está dando, eu sou Jesus que está fazendo no meu coração e está sendo um momento muito especial na minha vida para ver esse trabalho nascer, ensaiar todo esse DVD. E o que mais me tocou é ver a disponibilidade, a união entre todos esses rapazes que estão trabalhando aí, dos diversos setores, seja do som, da iluminação, nesta alegria de estar fazendo algo para o bem, sem nenhuma pressa, com todo o carinho, respeitando o local santo. Muito bonito, para mim é edificante realmente. Minha mão desceu sobre ti E te retirei da escuridão Essas músicas já curaram muita gente, pode ter certeza. Muito testemunho de milagre, então não vai ser um DVD qualquer e a participação de vocês vai tocar muita gente. O Márcio é uma pessoa maravilhosa que a gente conheceu agora e, poxa vida, parece que a gente já conhece há muito tempo. Ele é muito assintado, uma pessoa que contagia a gente. E isso é muito bom. Eu estou junto com o Clay, a gente está produzindo esse DVD e lá em casa a gente só fala nisso agora. Pegar os sucessos dele, desses 20 anos de carreira e transformá-los em músicas que o povo gosta de ouvir e agora de um jeito novo, renovado. As músicas estão muito bonitas, mas estão bonitas não só pelos arranjos, mas porque estão verdadeiras. A gente está conseguindo imprimir aquilo que realmente o Márcio é como um músico, mas é como pai, é como filho, é como um adorador a Deus. Eu acho que eu estou tão ansioso quanto ele. Ele já participou comigo no DVD da Banda Dom e foi uma alegria. A gente tem que controlar a emoção para não chorar. Hoje eu sei o que sofri, por amor me arrependi. Obrigado por ter esse coração adorador que transformou o meu coração em adorador. A minha casa, a minha família. E parabéns, meu amor, por essa história linda. Por essa história impecável que você tem. E por todos os momentos difíceis, por todas as alegrias, por todas as surpresas, por toda essa caminhada. Parabéns. Parabéns por esse homem de Deus que você é. Por esse homem ungido e por esse marido maravilhoso. e o amor da minha vida. E esse ministério vai frutificar e você também é parte disso. O importante é que nós estejamos louvando a Deus sempre. Dando testemunho e vendo sempre essa vitória nas músicas. A gente pode cantar, a gente pode louvar, mas sempre caminhando com Jesus Cristo. Tenho certeza, irmão, que esse DVD vai fazer o que você sempre quis fazer. Que é levar Deus ao coração dessas pessoas. Parabéns. Nós somos cada vez mais de pessoas assim. Homens de Deus que vivem a sua fé, que procuram testemunhá-la, procuram cada dia mais levar a vida de conversão e fazer com que tudo seja para a maior glória de Deus. Isso que eu desejo também que a gravação e o fruto da gravação, que é o DVD, que vai ser semeado para o mundo inteiro, seja o testemunho de alguém que vive a sua fé, que está presente na sociedade, com os clamores, a situação da sociedade e que coloca a sua vida e os dons que tem a serviço do reino de Deus. Parabéns. Deus abençoe a você, os cantores que vão tocar, os que vão gravar, a vocês que estão participando desse belo momento. Deus abençoe. Gosto do tema 20 anos de adoração porque significa alguém que está em conexão com Deus e está disposto a falar o que Deus quer, o que a igreja precisa e o coração do povo sente. quando esse DVD, esse CD chegar no teu coração, eu quero dizer a você, você pode ir além do que você está fazendo. O passo, tudo aquilo que você pensa, todo o passo que você pensa que ainda é impossível de dar por causa dos muros humanos que te apresentam, saiba que atrás desse muro alguém te espera. Portanto, vamos além. Agora grita comigo. Quero ir além. Diz. Quero ir além. Voar mais alto. Ir além. Como o ar que é mais alto. Fluir no Espírito. romper os limites. Vira além. Vira além. Vira além, Senhor. Voar mais alto. Vira além. Como o ar que é mais alto. romper o Espírito. Romper os limites. Vira além. Senhor Jesus, nós te pedimos. É se conter o Espírito sobre nós. Amém.